Com o objetivo de qualificar o atendimento e ampliar o acesso dos gaúchos ao Sistema Único de Saúde, o Governo do Estado lançou nesta segunda-feira um novo projeto do programa Avançar. É o Avançar na Saúde que prevê investimentos em obras, compra de equipamentos para a rede hospitalar, assistência farmacêutica e também para as unidades básicas de saúde do Rio Grande do Sul. Até o ano de 2022, o diretor executivo da Fundação Hospitalar Santa Terezinha, Jackson Arpini, acompanhou o ato que prevê recursos para o nosso hospital. O Avançar vem dividido em três eixos. O Avançar no crescimento, onde nós já falamos sobre logística, falamos sobre mobilidade, estamos com o pavimenta ajudando municípios, em seguida vamos anunciar os municípios selecionados para investimentos em mobilidade e infraestrutura urbana. O Avançar para as pessoas, já anunciamos na cultura, vamos anunciar em breve na educação, na segurança, na ação social. E estamos aqui hoje para anunciar na área da saúde e também o Avançar com sustentabilidade na inovação, na tecnologia e no meio ambiente. Hoje nós vamos destacar aqui as nossas ações e investimentos para a área da saúde. Então anunciamos um investimento de 250 milhões de reais até o final do ano que vem. É o maior investimento já realizado na área da saúde no Estado nos últimos 20 anos. Investimento robusto, com recursos assegurados no orçamento, fluxo financeiro já planejado devidamente com a nossa equipe da Secretaria da Fazenda. Como é que se organiza esse plano de investimentos aqui do Avançar na Saúde? A rede Bem Cuidar, que nós lançamos aqui nesse Salão Negrinho do Pastoreio, é uma estratégia de atuação na atenção primária em saúde, para a promoção da saúde nas nossas unidades de saúde dos municípios, valorizando aquelas ações que melhor possam evitar a doença e não apenas tratar quando a doença aparece. Como é a função da atenção primária em saúde? E a gente está aportando 31 milhões de reais para garantir a implementação, o investimento para a qualificação das unidades básicas de saúde nos municípios. Apoio do governo do Estado para a reforma e ampliação dessas unidades. Na farmácia Cuidar Mais, nós vamos fazer o investimento para a qualificação das estruturas da distribuição dos medicamentos nos municípios e por parte do Estado também. Então, estruturação, implementação do cuidado farmacêutico, ajuste também de padronização visual dessas farmácias, para melhorar o acesso da população a esses medicamentos. A infraestrutura da Secretaria de Saúde também vai ser qualificada, equipamentos de informática, renovação da frota de veículos, vão receber 20 milhões de reais em investimentos. E a parte mais robusta, o atendimento da média e alta complexidade, através da nossa rede hospitalar, que vai receber quase 180 milhões de reais, com obras, reformas e aquisições de equipamentos. Na rede Bem Cuidar RS, como eu falei, são 6 milhões de reais em reformas de 30 unidades básicas de saúde, 10 milhões e 500 mil reais em reforma e ampliação de outras 30 unidades. E a implantação da rede Bem Cuidar em todos os municípios, com outros 15 milhões de reais. Na farmácia Cuidar Mais, nós estamos falando de 21 milhões de reais para a estruturação da farmácia, a qualificação do cuidado farmacêutico e a padronização visual das nossas farmácias, distribuídos nesses eixos. No eixo estrutura, para o armazenamento dos medicamentos, ampliação da capacidade estrutural de atendimento e ambiente confortável para o cidadão, para os trabalhadores, são 12 milhões de reais, praticamente. No eixo do cuidado, estruturação de consultórios farmacêuticos, implementação da dispensação qualificada, acompanhamento farmacoterapêutico para a asma. São 7 milhões de reais nesse eixo. A identificação visual, 2 milhões e meio de reais para facilitar a identificação dos estabelecimentos, padronização com serviço de referência no Estado. E organizamos nessa forma. De acordo com o número de pessoas atendidas, os 497 municípios serão contemplados com a distribuição desses recursos, em cada um dos eixos, como está ali, que eu já relatei a vocês, totalizando de 35 mil a 100 mil reais para os municípios, num total de investimentos de 21 milhões de reais para qualificar o atendimento farmacêutico no nosso Estado, todas as farmácias funcionando com padrão de referência. Na infraestrutura da Secretaria de Saúde, nós vamos fazer investimento em equipamentos de informática para a Secretaria e para as coordenadorias, atualizando, modernizando a nossa estrutura de TI, e mais outros 10 milhões de reais para a renovação da frota de veículos, com 50 carros, caminhonetes e caminhões refrigerados. E o investimento nos hospitais, onde está a maior parte do nosso investimento. investimento, 180 milhões, praticamente, com apoio financeiro para a execução de obras, aquisição de equipamentos, atendimento em regiões estratégicas e ampliação da oferta de serviços no nosso Estado. A região norte, em Passo Fundo, hospital beneficente doutor César Santos, o hospital de clínicas de Passo Fundo e o hospital São Vicente de Paula, o Sananduva, no hospital beneficente São João, e, em Erechim, a Fundação Hospitalar Santa Terezinha. A gente viu na pandemia toda a importância da estrutura hospitalar para atendimento à nossa população. A pandemia só deixou isso ainda mais evidente. A gente sempre soube a importância que a saúde tem. E agora que o Estado, depois das reformas que fez, tem capacidade de investimento, a gente consegue, então, anunciar recursos expressivos para a qualificação dessa estrutura, desde a atenção básica, então tem investimento aqui para posto de saúde nos municípios para qualificar a atenção básica na promoção à saúde e tem investimento para a estrutura farmacêutica em todos os municípios do Estado também para qualificar a disponibilidade dos medicamentos para a população. E um investimento robusto de 180 milhões de reais na estrutura hospitalar, reformas, ampliações para prestar mais serviços hospitalares em todas as regiões do Estado, qualificando a estrutura da saúde no Estado do Rio Grande do Sul. Música 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 Obrigado.